Cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora eu abro espaço aqui no canal mais uma vez para divulgar um jogo nacional que se chama Cruise Brothers. E ó, ele lança já na terça-feira, no dia 13, para PC e Playstation 4. Trata-se de um jogo de luta, de boxe, onde a gente encontra de tudo, inclusive arenas clandestinas e tudo mais. Na história, a gente encontra um treinador que perde o seu melhor amigo para uma gangue de motoqueiros e fica desacreditado da vida. E isso até encontrar os irmãos Cruise, Felipe e Igor. Aí sim, a sua chama volta a acender. Eu deixo claro aqui embaixo na descrição o link para a página do jogo da Steam para você conhecer mais do jogo, que conta com um co-op local para 1 vs 1 e 2 vs 2 e customização de personagens. E antes de terminar o vídeo, eu quero dar uma dica da loja 03 Games, parceira de longa data aqui do canal. Lá você encontra cartões da Live, PSN, Google Play, App Store e muito mais. E vários desses itens têm desconto. Basta você colocar o item no carrinho, utilizar o cupom de desconto G-Gamer e ver se determinado item tem desconto ou não. E todos os itens têm desconto se você comprar à vista no boleto. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora eu deixo vocês com um trailer na íntegra que mostra um pouco mais da jogabilidade de Cruise Brothers. Comenta o que você achou e no final você encontra cards para conhecer outros jogos brasileiros bem da hora, beleza? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau. Fica aí com o Cruise Brothers. 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 Fica aí com o Cruise Brothers.